E aí rapaziada, beleza mano com vocês? Comigo não tá nada beleza rapaziada mano Começando mais um videozão E tipo, véi A gente não sabe o que eu achei, viado Ainda tá no mesmo canto Ó, tá aqui no chão Como você viu, já saiu o vídeo aí De que Eu levei um supapo nos peitos, tá ligado? Numa gravação que eu tava fazendo De um caçador de lenda E tipo, eu recebi A seguinte carta mano Aqui tá lá no chão do meu quarto, tá ligado? Que diz o seguinte Vou te pegar Se você vinha atrás de mim Deixa eu virar a câmera aqui pra você Pra vocês virem direitinho, tá ligado? Rapaziada, olha aí ó Vou te pegar se você vinha atrás de mim Além do cara ainda ser burro E não saber nem escrever Véi, eu tô enxoto Pra não dizer que é minha mentira, ó Até a cama tá desforrada Rapaziada, mano Eu tô assustado, tá ligado? Com isso, porque Véi Acaba acordando com a notícia dessa, pô É foda, tá ligado? Acaba aqui Que tem uma claridade boa Mano Eu não sei o que fazer Eu só gravei o vídeo Como vocês viram Recebi a Lapa No meio dos peitos que cair Quase demais E agora, véi Com a notícia dessa, pô É pra fudir com o cabal Não sei nem o que fazer mais Porque... Sei lá Não tem lógica, pô Alguma coisa Me atacassem do nada, tá ligado? E... Por nada Que eu não fiz nada Nada, nada Tipo, é foda Tá estranho A parana Tipo, eu ainda não falei Pros meus amigos Porque... Eles... Tão na casa deles E ainda não tive tempo de ir lá E tipo, hoje já é outro dia Eu gravei aquele vídeo ontem E agora Esse vídeo eu tô gravando hoje Que foi o que aconteceu, véi Então, rapaziada Sei lá, véi O que eu vou fazer agora Sei lá Não sei se eu espero outro dia Pra... Pra você vai mandar o teu cartas Esse negócio que me atacou Porque com certeza É o paranormal, tá ligado? Porque tipo, eu não vi Deve ser, pô Então, fi Rapaziada, isso é o vídeo Tá esclarecendo aí O que tá acontecendo Fechou? Então, mano É nóis, fechou? Valeu É nóis E fui É nóis, fechou? É nóis, fechou?